Pulou o vídeo? Continua patinando aí da produção. Ah, não pulou? Então vem conhecer aqui o estúdio da BAM, o estúdio 3, onde a gente ensina você a fazer música através do nosso curso extensivo de produção musical, 152 horas, focado em música eletrônica. Nosso estúdio comporta até 8 alunos, cada um com um mini estúdio, tem controlador MIDI, interface de áudio e computador com software original. Falar em software original, você ganha Ableton Live Suite 11, o mais completo, seu para sempre. Turmas, começando agora, dia 15 de agosto, tarde 14 horas e à noite às 19 horas. São 152 horas, são 4 professores, são 10 matérias, para você saber de tudo sobre a produção de música eletrônica com foco, evidentemente, em música eletrônica. Não deixe de conferir. Inscrição aqui. Não deixe de conferir.